A Sociedade dos Poetas Jandaense e Comblá, Confederação Brasileira Letras e Artes, com sede em São Paulo, presente na Quinta Plim. E nesta tarde, domingo 25 de novembro de 2018, se apresenta no palco Resistência, a Orquestra Maringaense de Viola Caipira, Maestro Jean Michel. A Sociedade dos Poetas Jandaense e Comblá, Confederação Brasileira Letras, campeão da minha coice não pega a vida, também a mão de pilona solta reféns, contra a boca minha enxada não tem divisa, mas menina dos meus olhos não tem boneca. A bala do meu revólver não tem açúcar, soltando da carapina não vai morrer, na porta do parafuso, no carro eu cria, na casa do João de Barro não tem boneca. O grafo da ferradura não vai morrer, na cena da manchiqueira nunca se roubou, A bala do meu cavalo não tem açúcar, soltando da carapina não vai morrer, na casa do João de Barro não tem açúcar, soltando da carapina não vai morrer, eu não vou comer o copo de água, soltando da carapina não vai morrer, os quatro reis do baralho não tem castelo, também um quadro de pau não é de fazer, Por onde o caminho passa não tem asfalto Caminho que vai à rua não tem coelho E a chacha não dá rasteira de rua, gente A língua da fechadura não mais concorda Meu padre, esse pacote não foi venido Meu menino, a piscina, um só de porta Música